No início Cada beijo no rosto contra a boca Dava me dava mais vaiva E ele tava mais lindo Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra votar E ele me matou na unha Disse que eu tava solteira Eu tava solteira, porra nenhuma Implorei pra votar Não me manda embora Tô presa na sua vida Era só liberdade provisória Mas tem que me aceitar de volta E do meio pro final Eu só ia pra onde ele tava Cada beijo no rosto contra a boca Dava me dava mais raiva E ele tava mais lindo Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra votar E ele me matou na unha Disse que eu tava solteira Eu tava solteira, porra nenhuma Implorei pra votar Não me manda embora Tô presa na sua vida Era só liberdade provisória Eu implorei pra votar E ele me matou na unha Disse que eu tava solteira Eu tava solteira, porra nenhuma Eu implorei pra votar Não me manda embora Tô presa na sua vida Era só liberdade provisória Mas tem que me aceitar de volta Mas tem que me aceitar de volta Aquele seu primeiro caso Até prestava Só que o beijo nem encaixava Aquele seu segundo caso Era bacana Mas ela era ruim de cama Cê vai rodar e vai voltar Tentar, tentar Até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dar certo com quem amou meu Você só vai dar certo com quem amou meu Quando sua namorada foi eu Quando sua namorada foi eu Você só vai dar certo com quem amou meu Você só vai dar certo com quem amou meu Quando sua namorada foi eu Quando sua namorada foi eu Quando sua namorada foi eu Aquele seu primeiro caso Você só vai dar certo com quem amou meu Você só vai dar certo com quem amou meu Quando sua namorada foi eu Quando sua namorada foi eu Quando sua namorada foi eu Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome foi eu E o meu sobrenome foi eu Tô mal Tô mal Depois que ele se foi Sem dar tchau Sem dar tchau me deu fama de pô Comprei casa em choval do bebê Que eu sonhei tanto em ter tomal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando Os boletos existem sem chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Fico a CSBB Repertório atualizadíssimo Carol Soa Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando Os boletos existem sem chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora E uma hora eu vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Caronçoa Oh, sua princesa desgraçada Agora que é repertório atualizadíssimo pra você e o bebê Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E quem não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim E quando der saudade for minutos Não me enganche Você quer fazer males E quando der saudade for mommy Já tenho meu perdão E quando der saudade for human� Galonçoa Hoje faz exatamente um mês Mas só que pra mim parece tanto tempo Só essa bendita faixa seis Eu já repeti nem mais de vinte vezes E o compositor sabe da nossa história Será que esse cantor sabe de algo que eu não sei Ainda tô tentando tirar da memória Essa bendita letra aqui na faixa seis E sabe tudo de nós dois, tudo de nós dois Essa moda que conta nossas histórias de amor E sabe tudo de nós dois, tudo de nós dois E o final do refrão me arrebenta dizendo Te esqueço depois E o compositor sabe da nossa história Será que esse cantor sabe de algo que eu não sei Ainda tô tentando tirar da memória Essa bendita letra aqui na faixa seis E sabe tudo de nós dois, tudo de nós dois Essa moda que conta nossas histórias de amor E sabe tudo de nós dois, tudo de nós dois Essa moda que conta nossa história de amor E sabe tudo de nós dois, tudo de nós dois E o final do refrão me arrebenta dizendo Te esqueço Deus A lua é do disco e recaída Ai, 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 ai Fala pra ele que a saudade tá demais E se ele não vir logo me ver De saudade dizer que vou morrer Suporto tudo, só não fico sem você E porra, que esse é mais um hit da Carolzinha solar Viu, bebê? A cabeça pesada Mais uma madrugada Tô bebendo sozinho Já tô incomodando até os vizinhos A falta de você Tô perdendo o sentido até de viver Ai, ai, bebê Quem disse que paixão não mata, não Nunca vai entender minha dor, então Tô sentindo amor formigando Desse jeito vou acabar ligando A lua é do disco e recaída Ai, 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 ai Fala pra ele que a saudade tá demais E se ele não vir logo me ver De saudade sei que vou morrer Eu largo tudo, só não fico sem você A lua é do disco e recaída Ai, 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 ai Fala pra ele que a saudade tá demais E se ele não vir logo me ver De saudade sei que vou morrer Eu largo tudo, só não fico sem você Volta logo, bebê Quem disse que paixão não mata, não Nunca vai entender minha dor, então Tô sentindo amor formigando Desse jeito vou acabar ligando A lua é do disco e recaída Fala pra ele que a saudade tá demais E se ele não vir logo me ver De saudade sei que vou morrer Eu largo tudo, só não fico sem você É do disco e recaída Fala pra ele que a saudade tá demais E se ele não vir logo me ver De saudade sei que vou morrer Eu largo tudo, só não fico sem você Eu achei que eu tinha Maturidade pra isso eu não tenho Nenhum onze um pouquinho Te pego na sua casa e já tô indo Se arrumam Nós dois suados na cama Conversando sobre a vida Sem falar de amor E beijo no rosto na despedida Agimos com a maior frieza do mundo Achei que eu tava entendendo tudo errado Trai nosso combinado Era pra ser só mais um alé de boa Mas quando rola química a noite voa Não tava nos meus planos outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Era pra ser só mais um alé de boa Mas quando rola química a noite voa Não tava nos meus planos outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Eu achei que eu tinha Maturidade pra isso eu não tenho Nenhum onze um pouquinho Te pego na sua casa e já tô indo Se arrumam Nós dois suados na cama Conversando sobre a vida Sem falar de amor E beijo no rosto na despedida Agimos com a maior frieza do mundo Achei que tava entendendo tudo errado Trai nosso combinado Era pra ser só mais um alé de boa Mas quando bate a química a noite voa Não tava nos meus planos outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Era pra ser só mais um alé de boa Mas quando rola química a noite voa Não tava nos meus planos outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado É, olha eu aqui Na vida de solteira que eu sempre quis É, eu consegui a liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteira que eu sonhava não era assim Você sou com o resto de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que você dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Você sou com o resto de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que você dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Você sou com o resto de saudade Ah, bebê É pra bebê, viu? Carol, sou o ar E tem divulgações ponto com ponto BR Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteira que eu sonhava não era assim Você sou com o resto de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que você dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Você sou com o resto de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que você dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Você sou com o resto de saudade E não foi só uma vez não Que eu tentei reconciliação Eu bati demais a mesma tecla Eu querendo paz e você guerra Até onde você relacionava e até a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer, dois não existe E que eu vou sentir falta, eu vou Que eu vou beber, lembrar, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai voltar, vem o seu Até onde você relacionava e até a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer, dois não existe Que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber, lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Que eu vou sentir falta, eu vou Que eu vou beber, lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai voltar, menos eu Tudo que vai voltar, menos eu Adivinha quem cê gostou, bebê? Carol Soa Quem foi que te falou que eu chorava, tá mentindo Quando você partiu, meu coração despedaçou Nunca chorei por homem, você não vai ser o primeiro Que destruiu meu sonho, foi embora e me deixou Eu ainda me lembro de tudo que você diz Que pra você eu não passava de uma diversão Agora eu vou beber pra afogar minha tristeza Quando o mundo girar, você vai tá em minhas mãos Me diz aí se eu tenho culpa Você fracassa e eu que fico sem razão Olhar direito dentro de você Trocou sua cachaça no meu coração Agora eu que dou as cartas Pois na verdade esse jogo tem que acabar Você usou e abusou do meu amor Agora vou te esquecer a porta de um bar Não me peça pra voltar Ai, ai, ai Que foi que te falou que eu chorava, tá mentindo Quando você partiu, meu coração despedaçou Nunca chorei por homem, você não vai ser o primeiro Que destruiu meu sonho, foi embora e me deixou Eu ainda me lembro de tudo que você diz Que pra você eu não passava de uma diversão Agora eu vou beber pra afogar minha tristeza Quando o mundo girar, você vai tá em minhas mãos Me diz aí se eu tenho culpa Você fracassa e eu que fico sem razão Olhar direito dentro de você Trocou sua cachaça no meu coração Agora eu que dou as cartas Pois na verdade esse jogo tem que acabar Você usou e abusou do meu amor Agora vou te esquecer a porta de um bar Não me peça pra voltar Ai, ai, ai Pra que sofrer se eu posso ser feliz na cachaça, hein? Aqui é carro, sou a bebê Desde o começo Vivi a largada, afogada, em dose, em dose E o garçom já me conhecia e dizia Tá aqui outro pó Sempre gostei do brinque separado É noite de farra, mas não apostei Num beijo discreto, olha só que pirraça Lembro também Cabelo molhado, cutuca, chiado Tinha também Perfume suave, tipo adocicado Eu já mudei até o meu status Os contatos estão bloqueados Sabe por quê? Quando eu te vejo o meu mundo gira Quando a gente se ama é adrenalina Nós dois é papo efeito se completa Feito álcool e gasolina Porque quando eu te vejo o meu mundo gira Quando a gente se ama é adrenalina Nós dois é papo efeito se completa Feito álcool e gasolina Você mudou minha vida Você mudou minha vida Lembro também Cabelo molhado, cutuca, chiado Tinha também Perfume suave, tipo adocicado Eu já mudei até o meu status Os contatos estão bloqueados Sabe por quê? Quando eu te vejo o meu mundo gira Quando a gente se ama é adrenalina Nós dois é papo efeito se completa Feito álcool e gasolina Porque quando eu te vejo o meu mundo gira Quando a gente se ama é adrenalina Nós dois é papo efeito É casal viz É pura sintonia Você mudou minha vida Você mudou minha vida Itedivulgações.com.br Prometeu Prometeu que ia ficar Que não ia passar Que não ia embora Não atende mais o celular Quando manda mensagem Você ignora Tinha medo de te encontrar De passar por alguém Andando pela rua Só que hoje eu não tô com você E ciúme continua Tanto lugar pra você E ainda na minha mente O tal do ex machuca tanto E maltrata a gente Só que hoje eu tô triste E um pouco carente Dá até febre Eu acho que sou doente O tal do ex é uma desgrama É beber uma tocha Que corre de a liga Dizendo que ama Que sente saudade do cheiro E dele do lado da cama Aproveita que hoje Eu tô no remédio Que cura o castigo Quando passar o efeito Amanhã não te ligo O tal do ex é uma desgrama É beber uma tocha Que corre de a liga Dizendo que ama Que sente saudade do cheiro E dele do lado da cama Aproveita que hoje Eu tô no remédio Que cura o castigo Quando passar o efeito Amanhã não te ligo Carol Soar E dê divulgações.gol.br Como é que eu Prometeu que ia ficar Que não ia passar Que não ia embora Não atende mais o celular Quando manda mensagem Você ignora Tinha medo de te encontrar De passar por alguém Andando pela rua Só que hoje Eu não tô com você E ciúmes continua Tanto lugar pra você E ainda na minha mente O tal do ex machuca Tanto e maltrata a gente Só que hoje Eu tô triste E um pouco carente Dá até febre Eu acho que Sou doente O tal do ex machuca É beber uma dose Que corre Já liga Dizendo que ama Que sente saudade Do cheiro E dele do lado da cama Aproveita que hoje Eu tô no remédio Que cura o castigo Quando passar o efeito Amanhã não te ligo O tal do ex machuca É beber uma dose Que corre Já liga Dizendo que ama Que sente saudade Do cheiro E dele do lado da cama Aproveita que hoje Eu tô no remédio Que cura o castigo Quando passar o efeito Amanhã não te ligo Carol Soa Tá mandando direto pra mim Que está feliz Que ganhou o que eu nunca perdi Minha amiga na face eu sorri Fique aí Que ele vem correndo atrás de mim Sai do mundo da lua Tá se iludindo Vê se fica na sua Se não acabo contigo Seu amor é lindo Nas redes sociais Se eu mandar um print A casa cai Nas fotos parece Que ela te ama demais Se eu mandar um print A casa cai Seu amor é lindo Nas redes sociais Se eu mandar um print A casa cai Nas fotos parece Que ela te ama demais Se eu mandar um print A casa cai Você duvida Eu mando um print Sai do mundo da lua Tá se iludindo Vê se fica na sua Se não acabo contigo Seu amor é lindo Nas redes sociais Se eu mandar um print A casa cai Nas fotos parece Que ela te ama demais Se eu mandar um print A casa cai Seu amor é lindo Nas redes sociais Se eu mandar um print A casa cai Nas fotos parece Que ela te ama demais Mas se eu mandar um print A casa cai Me diz que oração Por que você é um atraso Me sufoca Me sufoca me ligando Isso aqui já tá um saco Tô cansada de você Ocupando meu quadrado Ocupindo FDP Eu só queria um namorado Que me deixasse Sentir saudade E também me matasse de beijos Falando besteira até tarde Que me virasse Toda tua vez O menino criado Eu não vou ser Eu não vou ser Justa com você Tá consagrado Como o melhor do pior Dos meus namorados Ocupindo FDP Ocupindo FDP Mas peraí Eu não vou ser Justa com você Justa com você Tá consagrado Como o melhor do pior Mas peraí Eu não vou ser Justa com você Parabéns Você foi premiado Mas peraí Eu não vou ser Justa com você Tá consagrado Como o melhor do pior Dos meus namorados Garouço Guarouço Guarouço